Olá a todos muito bem a mais um vídeo do nosso canal hoje eu estou no condomínio Alphaville na barra da TV apareceu no vídeo meu uma mansão comprometa a casa do vinho estamos falando de cinco suítes com terreno de 900 metros 1.200 de área construída sendo oferecida no mercado no valor de 9.200 de área construída velho tá louca gigante essa casa dentro do condomínio é a única que está disponível nessa configuração no formato de porteira fechada então agora eu vou te apresentar todos os detalhes mas antes eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar da cinza né por cima não mais acinzentada né pô e a participação então agora eu sei que também por essa projeto agora vamos lá o cara que piscinão hein caralho no filme de rolê móvel na casa é isso é um trailer pô bom pessoal vamos começar aqui pela fachada com um projeto incrível contemporâneo é o que tem sido mais procurado atualmente pelos nossos clientes então você vê que é uma fachada super imponente nós temos esse detalhe do brise que imita madeira mas é um alumínio facilitando a sua manutenção você também tem um paisagismo que vai acompanhar durante toda a calmeiras imperiais é o que a entrada aqui a gente permite que a gente permite que a gente permite que ela é fechada confortavelmente quatro carros independente é o que você tá forte para cá ó só com isso ligado aí você otimizar que chegando é o bicho tá logo aqui na frente você já percebe que a camisa apertada por outro e você vai perceber que o acabamento dessa casa é fino então vamos começar a sessão do hall de entrada vocês podem perceber que a gente já tem esse pé direito duplo super imponente nós estamos falando aqui de cerca de oito metros de altura eu entendi o nosso todo esse vidro né que traz bastante iluminação natural que aqui dentro da sua casa esse piso aqui é um italiano meu querido homem sim árvore mas vem da itália e vocês vão perceber parabéns para você meu viado tudo de bom muitas felicidades não é essa porta deixa eu fechar aqui para vocês a culpa né essa porta que traz esse requinte ela tem os benefícios você tem isolamento de som isolamento térmico então é muito mais do que uma porta é só se você for daquela carregada pesada é isso mas é importante né pô você nunca sabe quem tá do outro lado né pô às vezes é família e tal para você que tá buscando lá uma casa mais funcional então aqui na sala temos aqui aproximadamente quatro ambientes contando com o hall de entrada tá é uma casa que está pronta você consegue trazer o seu projeto a gente entende que hoje no momento que nós estamos vivendo nós temos muito muitos clientes que procuram uma coisa mais rápida para se trazer o projeto ou seja todo o projeto de ar-condicionado iluminação e essa casa aqui por exemplo é uma casa que você pode trazer o seu projeto no máximo 60 dias já está morando dentro dela então você tem uma sala super ampla já tem projeto de ar-condicionado de iluminação todos aqueles detalhes que deixam a obra mais trabalhosa você já tem pronta para se ressaltar que se eu tô lembrando que nós passamos aqui na sala de jantar hoje o qual é por quanto tempo quem sabe mas morar o detalhe é caiu o desafio vamos voltar aqui eu acabei esquecendo de mostrar isso para vocês o detalhe da suíte terra que é uma característica aqui das casas do alfavílio caralho senhora suíte e aí você já tem essa parte da varanda totalmente integrada de manutenção então você tem uma piscina aqui grande muito bem cercado do paisagismo todo o paisagismo da casa eu vou mostrar aqui só um pouco para vocês entenderem a piscina tá sauna que fica daquele lado então você pode ter uma 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 visão muito bacana você pode começar os dias receber os seus amigos bonita casa não pode ser uma a salva para isso mas eu acho que ainda você não sei se lembra da casa que tem aquela de lazer linda pra caralho você pode deixar vocês estão ouvindo um pouco de barulho de obra porque realmente o alfavílio está em ascensão então eventualmente a gente vai ter algum tipo de barulho de obra então aqui para te dar um pouco mais de privacidade você pode subir até um pouco dessa cortina verde olha o espaço que você vai ter conjugado com a área de lazer e a área gourmet no ambiente fechado toda a instalação de luz uma área que você pode fazer uma churrasqueira que você pode fazer um espaço só que eu acho que você pode colocar mais vida aí no meio né pô eu tô no vídeo eu acho que tá bonito pra caralho mas não tá aconchegando é porque tá é exatamente pô tá tá que tá sem os móveis né pô então a gente não consegue visualizar os benefícios direito esse acabamento dessa parede e você percebe que ela tem uma proteção aqui ó então ela é totalmente coberta com a área de serviço por trás você tem um acesso toda essa área que vocês estão vendo aqui fica coberta para você receber os seus convidados cozinha integrada 100% montada é você vai perceber que tudo que está dentro do imóvel vai ficar e é por isso que eu estou te falando que hoje dentro do Alphaville a gente quase não tem uma casa pronta nessa configuração e muito possivelmente quando você estiver assistindo esse vídeo pode ser que essa casa não esteja mais disponível então não deixa de entrar em contato com ela aqui deixa no comentário o que que você pode fazer e agora velho só não rasga a camisa por favor eu quero saber um pouco da opinião de vocês não temos a área de serviço tá a área de serviço então pessoal vocês vão perceber que a casa ela quem dera sendo reformada ela tá sendo pintado a casa tá da hora velho mas eu não é um espaço que eu falei para você eu acho que eu não compraria velho e aqui você pegar é pelo fato eu não comprei pelo fato do dinheiro assim por aqui vocês vão perceber que são os dois quartos das duas dependências de empregado poderia tentar aí do resto então essa área de serviço é muito bem assessorada para você junto com a área de lavanderia vamos voltar lá para casa dispensa tá isso é uma coisa muito importante para organização da cozinha então você vai perceber também o mesmo tipo de acabamento nas paredes da cozinha e eventualmente o próximo morador que entrar nessa casa já vai estar com ela totalmente pintada uma casa que estava alugada então vocês vão perceber que eventualmente vai ser uma coisa que o proprietário já está reformando para entregar a tipo 100% pronto vamos subir para o segundo pavimento onde tem as quatro suítes lembrando pessoal que isso aqui prometeu que era bom é você pode deixar aberto se você optar trazendo ainda mais iluminação tem cada lugar como eu já mostrei um vídeo do canal ela é super confortável o degrau dela é mais baixo então você tem uma sensação gostosa você não cansa ao subir olha essa essa sala íntima que você tem aqui seu espaço que você pode utilizar como você achar melhor tá e aqui você eu acho que esse além do processo da casa né de frente exatamente utilizado né porque eu tenho um conforto piso aqui já é laminado né toda área íntima tem esse brisa e a gente vai começar antes desse cara quer dizer também já toda pronta e eu vou mostrar para vocês o tamanho desse coisa aqui olha só olha que chá lá isso é bom para você guardar estamos de falando eu vou botar um banquinho uma tv em qualidade só que tá tão importante você também ó você também ó pode fechar sim então eu acho também outra coisa cada um tem só teve de seu quarto cara só para dormir aqui só para complementar vocês vão perceber que essa suíte ela fica na área frontal da casa e automaticamente quando você tem é o sol batendo aqui na fachada esse brise diminui um pouco do calor tá então é aquele brise que nós vimos você consegue abrir tá pois essa é um pouco a intensidade do do bérmude dentro da suíte duas sandálias eu falei para você que é uma pronta que você não deve dar um ar-condicionado a ver um colchão vai para a rede vamos agora para a suíte dois eu queria tá presa aí para todo com as pastilhas já prontas os armários também vamos agora para a segunda suíte frontal que basicamente ela é como se fosse um pouco mais confortável em termos de espaço banheiro eu acho massa assim ver pequeno não acho esses banheiros grandes essas caras tudo bem os caras o palácio para cagar e meijar quadrados o banheiro não tem e você fica aqui já de frente o lugar que você menos vai passar na casa tá como eu sei que eu falo para vocês hoje eu compro a facinha um condomínio extremamente procurados são ruas largas para essas palmeiras aí mas é mais caro do que a casa da gente vai passar mais é caro acha de tranqüência é o condomínio que paga a vida mais é certeza vamos lá não é não é não mas a cima é do vários tem para sempre eu tenho que ver lá de número três entrando aqui vocês vão perceber que é o mesmo tipo de acabamento banheiro pronto acho que os três tem mais ou menos um espaço parecido com que a gente viu na corra não gostei não tem nada a ver essa que eu tenho uma cama de solteiro tá então como eu falei para vocês que eu vou jogar o seu projeto isso que é o mais importante e agora vamos para a suíte master nos entrar aqui aqui para você vocês vão perceber que eu sou do acabamento de porta da Cinex como eu falei para vocês lá embaixo e olha o tamanho da suíte tem espaço bom que você vai ter nossa e ela é realmente grande grande pra caralho eu acho que o resto de espaço não e a distância da cama para TV vou passar aqui primeiro hoje só para vocês entenderem o tamanho que tem esse closet olha o espaço que você tem todo já planejado então esse closet além dele tem um espaço muito bom ele já tá todo longo esse quarto é isso que eu falei para vocês da vantagem de ter uma casa já toda pronta mobiliada no formato de porteira fechada tá conseguindo você tem uma cara para vocês também que ele tá me convencendo a fazer um pizza é eu tô pensando em comprar essa cara só porque ele tá porchando o bíceps o tempo inteiro rascando a camisa o botão pocando ele aqui a casa massa é sua e olha o tempo aí não perca tempo não filha da p*** você vai fazer essa porra nessa casa e o cara eu tô só aqui calculando pô vou comprar essa porra agora velho olha a conta boa o cara fala bicho tem condições Augusto desculpa mas hoje não fala blackout a gente vai chegando um pouco para a varanda do quarto todas essas essas cortinas aqui que vocês estão vendo são automatizadas isso é foda tá pronto olha o espaço que você vai ter para cá mas eu acho foda mesmo e aí você pode utilizar como você achar melhor é o que eu sempre falo nos nossos vídeos literalmente uma tela em branco para você utilizar é uma maneira que a massa é um bagulho muito em um espaço para você eu acho que é uma parada que você nem vai aproveitar tá ligado antes de passar o que você não vai velho exatamente sua opinião eu acho que a série você tá achando o que você não que a gente tá conversando a cama tá até longe da TV qual o tipo de mobília que você usa usaria aqui tá então agora vamos para parte superior vamos lá então mostra para a gente coisa tem para super eu vendo os caralho da gigantesca vamos dar uma sequência vamos subindo esse quarto aí como eu falei para vocês ela tem ela é super confortável dá para dividir em quatro vir nesse quarto você sobe tranquilamente sem precisar se cansar bom agora chegamos no terraço eu vou fazer isso aqui agora velho baixo e você sobe tranquilamente calma 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 e agora o que for melhor para sua família dentro desse espaço quase que 360 graus só aqui você nossa velho tem uma parada aqui na casa você tem um banheiro de apoio e para cá vocês vão percebendo nós temos muito espaço aqui algo só você tem uma coisa que tem essa casa e é para caralho legal para você não é mas tá até exagerado isso é muito espaço então assim é por uma galera que sei lá 12 pessoas morando você pode utilizar vocês vão conseguir até mais vai dar uma elegância para essa casa quando constrói um quadradão vai conseguir os quatro por dentro no meio fica o que representa o condomínio Alphaville mas a vista é bonito olha a vista é um condomínio super tranquilo um alto potencial de valorização aqui na Barra da Tijuca então se você hoje busca algum imóvel algum terreno entre em contato com a o sapato dele é massa pra caralho eu não deixo também de curtir se inscrever no nosso canal para esse vídeo sejam recomendado para mais pessoas que estejam procurando imóveis ou para você também que gosta de uma bela arquitetura e gosta de ver boas mansões aqui na Barra da Tijuca então olha a amplitude que você vai ter aqui agora olha como esse efeito do brise o dia tá bonito hoje o céu tá bem azul olha como isso fica legal interessante para você trazer uma mobília para cá basicamente aqui no terceiro pavimento é o que você vai mais precisar colocar um projeto porque lá embaixo a minha casa é só essa parte aqui de cima entrar e morar velho dá para meter quatro para caralho isso tudo aqui você pode deixar coberto para evitar a questão de receber você consegue fazer isso e você tem mais espaço para cá onde tem aqui os aparelhos ar-condicionado eu entendi Morocego é bem interessante para você que tá buscando uma casa nesse formato para você que busca uma mansão para você que quer estar realmente num condomínio como Alphaville e eu tô muito feliz de mostrar para vocês olha aqui daqui de cima você consegue ver também a sua varanda da suíte e além disso a área de lazer você tem uma varanda para você ver a sua varanda na verdade na varanda muito bem integrado antes de terminar esse vídeo eu queria agradecer a presença de todos vocês estamos voltando agora eu ainda vou ver o cara é bom cara ele é um filho da puta ele é um filho da puta e eu vou para casa dele ainda é o melhor vendedor do Rio de Janeiro esse arrombado vai tomar no cu Augusto porra hashtag vai tomar no do cu Augusto porra vai se fuder cara é bom demais careca do cacete e aí Vamos lá.